As Tábuas das Esmeraldas de Thoth Tábua 5 O Residente do Unão Muitas vezes sonho com a Atlântida enterrada, perdida nas eras que passaram dentro da noite. De On, em Eon, exististes em beleza, uma luz brilhando pela escuridão da noite. Poderoso em força, regendo terra nascido, senhor da terra nos dias da Atlântida. Rei das Nações, Mestre da Sabedoria, Us, através do Suntal, Guardião do Caminho. Residente em seu templo, o Mestre do Unão. Luz da Terra nos dias da Atlântida. Mestre, ele, desde um ciclo além de nós, vivendo em corpos como alguém entre os homens. Não como terra nascido, ele no além de nós, só de um ciclo, avançou além dos homens. Saibas, ó homem, que Orlete o Mestre, nunca foi um com os filhos dos homens. No distante tempo passado, quando a Atlântida cresceu em poder, apareceu lá alguém com a chave da sabedoria, mostrando o caminho da luz a todos. Mostrou ele a todos os homens a vereda da consecução, caminho da luz que flui entre os homens. Dominando a escuridão, conduzindo o homem-alma, para cima as alturas que eram uma com a luz. Dividiu os reinos, ele, em sessões. Dez eram eles, regidos pelos filhos dos homens. Em outro, construiu ele um templo, construído mas não pelos filhos dos homens. Do héter exterior chamou o rei, sua substância, moldada e formada pelo poder de Tolan. Dentro de formas ele construiu sua mente. Milha sobre milha cobriu a ilha, espaço sobre espaço cresceu em seu poder. Negro, ainda assim não negro, se não escuridão semelhante ao espaço-tempo, profundo em seu coração a essência da luz. Rapidamente o templo se desenvolveu em ser, moldado e tomou forma pela palavra do residente, chamado desde o informe para a forma. Construiu ele então, dentro dele, grandes câmaras, preenchidas com formas saídas do héter, preenchendo-as com sabedoria chamada continuamente de sua mente. Sem forma era ele dentro de seu templo, ainda assim era ele formado à imagem dos homens. Habitando entre eles contudo não era deles, estranho e muito diferente era ele dos filhos dos homens. Escolheu ele então de entre as pessoas, três que se tornaram seu portal. Escolheu ele os três do Altíssimo, para se tornarem seus vínculos com a Atlântida. Mensageiros que levaram seu conselho, para os reis dos filhos dos homens. Trouxe ele continuamente outros e lhes ensinou sabedoria, professores, eles, aos filhos dos homens. Colocou-os ele na ilha de Undal para ficarem como professores da luz aos homens. Cada um deles que foi assim escolhido, devia ser ensinado por ele por cinco e dez anos. Só assim poderia ele ter entendimento para trazer luz aos filhos dos homens. Então entrou no templo, sendo este um lugar de moradia para o mestre dos homens. Eu, Tol, sempre tenho buscado a sabedoria, procurando na escuridão e procurando na luz. Há muito em minha mocidade eu viajei na vereda, sempre buscando novo conhecimento para ganhar. Até que depois de muito esforço, um dos três, trouxe-me a luz. Trouxe ele para minhas ordens do residente. Chamou-me da escuridão à luz. Trouxe-me ele, diante do residente, no fundo do templo diante do grande fogo. Lá no grande trono, eu vi o residente, vestido com a luz e relampagueando com fogo. De joelhos me pus ante aquela grande sabedoria, sentindo a luz fluindo por mim em ondas. Ouvi-o então a voz do residente. Ó escuridão, venha nela a luz. Por muito tempo buscaste a vereda da luz. Cada alma na terra que soltou suas correntes, haverá de logo se tornar liberta da escravidão da noite. Longe da escuridão tens passado, cada vez mais perto da luz de tua meta. Aqui morarás como um de meus filhos. Guardião de registros reunidos pela sabedoria, instrumento da luz do além. Torna-te pronto a fazer o que for preciso, preservar a sabedoria pelas eras da escuridão, que entrará rapidamente nos filhos dos homens. Vive aqui e bebe de toda a sabedoria. Segredos e mistérios a ti haverão de se desvelar. Então respondi ao mestre dos ciclos, dizendo, Ó luz, que desceu aos homens, dá-me de tua sabedoria que eu possa ser um mestre dos homens. Dá-me da tua luz que eu possa ficar liberto. Falou então novamente a mim, o mestre. Era após era vivereis pela tua sabedoria. Sim, quando sobre a atlante das ondas do oceano rolarem, toma da luz, embora escondida na escuridão, pronta para vir sobre ti quando a invocares. Vá agora e aprende maior sabedoria. Cresce na luz da infinidade do todo. Por muito tempo então morei no templo do residente, até que afinal eu fosse um com a luz. Segui então o caminho para o plano da estrela. Segui então o caminho da luz. Profundamente no coração da terra segui o caminho. Aprendendo os segredos, embaixo como em cima. Aprendendo o caminho para as galerias de a mente. Aprendendo a lei que equilibra o mundo. As câmaras ocultas da terra penetrei por minha sabedoria. Profundamente pela crosta da terra, dentro do caminho, oculto pelas eras dos filhos dos homens. Desvelada ante mim, sempre mais sabedoria. Até que alcancei um novo conhecimento. Achei que tudo é parte de um todo. Grande e ainda assim maior que tudo que conhecemos. Procurei o coração da infinidade por todas as idades. Cada vez mais profundo mais mistérios eu encontrei. Agora, enquanto olho atrás pelas idades, sei que a sabedoria é ilimitada. Sempre se tornando maior ao longo das idades. Um com a infinidade é maior que tudo. Luz havia na antiga Atlântida. Contudo, escuridão, também, estava oculta em tudo. Caíam da luz na escuridão. Alguns que tinham alcançado as alturas entre homens. Orgulhosos se tornaram por causa de seus conhecimentos. Orgulhosos eram eles do seu lugar entre homens. Profundamente escavaram eles dentro do proibido. Abriram um portal que conduzia ao inferior. Buscaram eles obter cada vez mais conhecimento. Mas buscando trazê-lo para cima a partir do inferior. Aquele que desce ao inferior precisa ter equilíbrio. Também ele está acorrentado pela falta de nossa luz. Abriram eles, então, pelo seu conhecimento, caminhos proibidos ao homem. Mas, no seu templo, que tudo vê, o residente, jaz em seu aguante. Enquanto pela Atlântida, sua alma vagava livre. Viu ele os atlantes, por sua magia, abrindo o portal que traria para a terra uma grande aflição. Rápido então fugiu sua alma, de volta a seu corpo. Para cima ele elevou seu aguante. Chamou ele os três mensageiros poderosos. Deu as ordens que dividiram o mundo. Bem fundo debaixo da crosta da terra as galerias de Amente. Rapidamente desceu o residente. Chamou ele, então, os poderes dos sete senhores sob domínio. Mudou o equilíbrio da terra. Submergiu a Atlântida sob as ondas escuras. Quebrou o portal que tinha sido aberto. Quebrou o portal da entrada que levava para o inferior. Todas as ilhas foram despedaçadas exceto o Nau. E parte da ilha dos filhos do residente. Preservou-os ele para serem os mestres. Luzes no caminho para os que viessem depois. Luzes para os menores filhos dos homens. Chamou ele, então, a mim, Thor, diante dele. Deu-me ordens para tudo que devia eu fazer, dizendo. Toma, ó Thor, o todo de tua sabedoria. Leva todos teus registros. Leva toda a tua magia. Segue na frente como o mestre dos homens. Segue na frente preservando os registros até o tempo em que a luz aumentar entre os homens. Luz serás pelas idades, oculta e ainda assim encontrada pelos homens iluminados. Sobre toda a terra, dá de nós teu poder. Livre-as para dá-lo ou levá-lo embora. Reúne agora os filhos da Atlântida. Toma-os e foge aos povos das cavernas de pedra. Voa a terra dos filhos dos quem. Então reuni os filhos da Atlântida. Numa astronávia eu trouxe todos os meus registros. Trouxe os registros da Atlântida afundada. Reuni todos os meus poderes. Instrumentos muitos de magia poderosa. Acima então subimos nas asas da manhã. Alto nos levantamos acima do templo. Deixando para trás os três e o residente. Profundamente nas câmaras sobre o templo. Fechando o caminho os senhores dos ciclos. Contudo para aquele que sempre tem conhecimento. Aberto estará o caminho à mente. Rápido fugimos nós então nas asas da manhã. Fugimos a terra dos filhos de quem. Pelo meu poder. Eu os conquistei e os governei. Elevei a luz os filhos de quem. Profundamente sob as pedras. Eu enterrei minha astronave. Esperando o tempo quando o homem pudesse ser livre. Em cima da astronave. Erigi um marcador na forma de um leão. E ainda assim como a de homem. E lá sob a imagem ainda descansa minha astronave. Para ser trazida à vista quando a necessidade surgir. Saibas. Ó homem. Que no futuro distante. Invasores virão saídos das profundezas. Então desperta. Tu que tens sabedoria. Tira dali minha nave e conquistas a paz. Profundamente sob a imagem jaz meu segredo. Procure encontras na pirâmide que construí. Um para o outro é a pedra angular. Cada portal que conduz para dentro da vida. Segue a chave que deixo após mim. Busque a entrada para a vida será tua. Busque em minha pirâmide. Profundamente na passagem que termina em uma parede. Usa a chave dos sete. E aberto a ti o caminho de cerrar-se-á. Agora te dei minha sabedoria. Agora te dei meu caminho. Segue o caminho. Soluciono os meus segredos. A ti mostrei o caminho.